Música Olá meus caros, tudo bem? Espero que sim! Então este será o último vídeo sobre constância Nós veremos aqui algumas imagens noturnas que eu fiz nesta linda e agradável vila ribatejana E veremos também um pouco de como ela é poética Não apenas nas suas belezas arquitetônicas e culturais Como na própria poesia que é espalhada pela cidade E não é de se duvidar Afinal, é uma vila que abrigou Camões A CIDADE NO BRASIL Daqui em diante, acabaram-se as atitudes cômodas, terás de dizer quem és e para que vens, e virás. Estou certo da tua força e da tua determinação. Se és de facto poeta, sabes o que é liberdade. Se és de facto poeta, sabes o que é miséria. Se és de facto poeta, sabes o que é esperança. Se és de facto poeta, sem explicação, mas porque és, conheces já o teu caminho e saberá percorrê-lo com dignidade. Chegou a tua hora, herói poeta. Rui de Brito 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.